Fala, povo! Hoje o Jogaê Visita é muito especial. A gente tá indo a caminho da casa do Mauro Betty. Que é jornalista esportivo. Como eu, obviamente, sei. Não, brincadeira, eu não curto futebol, mas eu admiro muito o cara. Realmente, manda muito. E ele tá narrando o PES desde 2011. Ele não narra, ele comenta. Ele tá comentando. Manjou muito. O narrador é o Silvio Luiz. Manjou muito. Mas é por isso que a gente tá indo visitar o cara. Se liga aí. Olá, muito prazer. Ainda bem, eu achei que vocês vinha. Tudo bem? Prazer, Fabrício. Fabrício, beleza. Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui ao pai, em homenagem a ele aqui. Grande palestrino, provavelmente o maior palestrino já visto. Um, com certeza. Quero amar os filhos. Mas deixou uma grande herança. Outro grande palestrino. E onde é que nós vamos jogar? Lá no andar de cima, lá com meus filhos. Então, por gentileza. Minha mãe também joga. Vamos lá. Bora. E eu com a camisa do All Wise. Eu jogo com a categoria da Nova Zelândia. A galera já tá mandando ver no Pro Evolution aqui. Diminui o som que eu não aguento comentar isso. O narrador é bom. Bom, quantas vezes você já colocou sua voz no Pro Evolution Soccer? Bom, desde 2010, antes da Copa, essa é a quarta vez. 2011, 12, 13 e agora o 14 que vai ser lançado. E da primeira vez pra última, o que que mudou não só na tua voz, que você interpretar na hora da relação, mas a maneira com que você se relaciona com a Konami, por exemplo? Olha, melhorou muito, quer dizer, sempre foi muito legal, desde o primeiro contato em 2010. Agora a gente mudou de estúdio, mas eles nos deram muito mais liberdade. Aqueles diálogos iniciais entre eu e o Silvio, ainda tem alguns que são roteirizados. O Silvio fala uma coisa, dá aquela improvisada genial dele, eu falo outra. Mas dessa vez eles nos deram, acho que umas 50 ou 60 versões. Por exemplo, o grande clássico da Argentina, clássico da Liga dos Campeões e mudou. Dessa vez a gente tá liberado pra falar. Tem um tempo de 45 segundos, 1 minuto, mas total liberdade pra gente, era o que a gente queria. E vocês tem espaço pra mudar o que tá escrito? Não, é um roteiro feito no Japão, vai pra Dublin, traduz em Dublin, joga pra 7 ou 8 línguas, vem pro Brasil, traduz pro português, quer dizer, japonês, inglês, português no Brasil, cá na minha mão, cá na boca do Silvio. O legal é que primeiro, além do Silvio ser um gênio, o locutor tem mais capacidade pra dar uma improvisada, ainda mais o Silvio, que criou essa escola há quase 40 anos. Eu, o comentarista, fica mais roteirizado, eu também não posso sair falando qualquer coisa, embora fale um monte de bobagem. Mas ao mesmo tempo que é legal e cada vez mais a Konami tem trabalhado e tem dado essa liberdade ao comentarista, a gente pode botar um pouco mais na minha cara, um pouco mais do meu jeito. Eu usei, graças à ajuda dos meus filhos e filhotes, alguns termos mais de gamers pra esse ano, onde tem alguma coisa a mais, então a gente tá cada vez mais, eu tô cada vez mais rejuvenescendo ou tentando rejuvenescer fazendo peça. Você tem ideia de quanto tempo vocês passaram gravando dentro de estúdio? Esse foi o ano que eu menos gravei, eu acho que não todo mundo eram 6 horas. É mesmo? Mesmo, porque a gente já tem uma base montada, a gente já pegou meio que o jeito da coisa e já tem muita coisa feita, então pra nós e pra todo mundo acaba sendo mais fácil, cada vez mais dinâmico. Essa é uma dúvida, eles reaproveitam algum material? Sim. O que é legal, e isso a capacidade técnica é impressionante, pode ter jogo em que eu faço um comentário que eu gravei há 4 anos, de repente um encadeado no outro, pode entrar um comentário que eu gravei em 2010, 2011, 2012, 2013. Eu mesmo já não lembro, até porque alguns são muito similares, mas muito certamente tem comentários dos 4 anos e você não vai perceber, mesmo o cara mais técnico, o cara mais audiófilo, não vai perceber a diferença de pitch, vai ver que é tudo igual. Essa paixão por futebol é coisa de família? Coisa de família, é coisa de berço do meu pai, que foi jornalista esportivo durante 5 anos, até ser muito palmeirense e virou jornalista econômico brinete, o Jomir Betting, que nos deixou no passado. E ele me fez, antes de ser jornalista que eu sempre quis ser, ele me fez palmeirense. Como apaixonado por futebol, como foi a tua relação com o PES? A primeira vez que alguém te contactou, falou, ah, você vai ser o cara, vai falar sua voz no jogo. Puts, cara, foi um negócio maravilhoso, até porque em 2005 a concorrência me convidou para fazer exatamente a mesma coisa. Certo. E na época eu pedi um absurdo. E fiquei meio chateado porque eu vi meus filhos jogando os dois, aí falei, cara, pô, podia ter feito. Mas aí, 5 anos depois, veio o Konami, quando eles já me ligaram, eu falei, eu tô aceito. Aí, quando eu fui negociar, eu falei, cara, os caras me pagavam mais do que eu pagava o que eu tinha pedido. Então, eu tô no melhor time. É um mercado espetacular para a Konami e o PES, a gente dá de goleada na concorrência, né? É uma concorrência extremamente qualificada. Desde o ano passado, uma narração muito boa de dois queridos colegas e amigos como o Thiago e o Caio, e a gente sempre fala deles, né? Porque são legais, porque eles também falam da gente, são amigos nossos, mas a gente goleia eles, né, cara? Mas o jogo é demais, cara. Eu já, evidentemente, conversando com muitos atletas que jogam e gostam muito do jogo, e tem hora que dá medo, né, cara? Você olha o cara, eles mesmo falam, pô, às vezes estão se vendo, se jogando e falam, cara, idêntico. Não, muitas vezes é muito melhor, né? Até meu time, ultimamente, é muito melhor no PES do que na vida real, né? E outra coisa, os estádios licenciados, cara, é um negócio maravilhoso. É arrepiante. Eu trouxe até aí, não sei onde é que eu enfiei aqui, o futebol de botão. Não, cara, eu sou da geração que eu jogava futebol de botão. Eu jogava muito e muito e mal. Boa, Luca. Ficou até legal que um cara fez, olha que bacana, cara. Olha que lindo, hein? Olha a categoria, ó. Time de 93 do Palmeiras. Olha, Edson, você quer palestra? Pô, botei de cabeça. É que ele fez uma puta defesa, o Sérgio. Olha lá. Olha que demais, cara. Que coisinha linda, hein? Olha lá. Roberto Carlos, é demais, cara. Categoria. Eu jogava futebol de botão e eu tentava fazer a coisa mais realista possível, cara. Eu perfilava os times, botava na vitrolinha um disco de hinos que o meu avô tinha dado, um LP ainda. Eu pegava uma caixa de fósforo e ele fazia como se fosse a camerinha. Para fazer a coisa mais real. Eu chegava maluco e jogava partilhas de 45 para 45 futebol de botão para ser mais realista. Mas tinha jogo que era 36, era 19, não dava, né? Se o futebol de botão era uma maravilha, imagina o PES, cara. É que arrepiar, cara. Eu, muitas vezes, quando vejo, principalmente a introdução, os times entrando em campo, quando a liga dos campeões, pá, 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 pá. Cara, eu fico arrepiado. Você é um admirador de futebol. Você joga? Então, eu... Você admira também o jogo? Quem sabe, faz. Quem não sabe, fala. Você já ouviu ali dos meus filhos que eu sou péssimo para jogar? Eu tenho a menor habilidade, né? Como goleiro até, eu sou modestamente bom, né? Agora, jogando na linha, eu sou um pé de pau. E no videogame, pior ainda. Eu tento jogar, cara, mas é muito mais fácil de falar. Fora futebol, você tem algum outro gosto? Algum rock? Música. Puta, escrevo coluna, texto, escrevo livro, roteiro agora de cinema e eu faço ouvindo música. Às vezes pode ser Beatles, pode ser música clássica, pode ser o random, aperta um shuffle e vai. Mas a minha paixão é música. Principalmente o rock e blues, tal. Mas... Não, então. Eu tô falando de música. É um dos problemas, inclusive, do Brasil é isso, né? Muitos desses ritmos sertanejos, universitários. O problema do ensino superior é esse. Você vê algumas músicas relacionadas ao universitário, você vê o problema que a gente tá vivendo hoje. Depois que o jogo tá pronto, você costuma se ouvir pra descriticar? Olha, cara. A primeira vez que eu me ouvi completo no PES 2011, tava o Lucro e o Gabriel Moacílio jogando. Cara, juro por Deus. Jogaram o jogo, eu fiquei lá do lado ouvindo. Eu discordei de todos os comentários que eu fiz. Aliás, teve um problema de uma bugada no primeiro ano, já corrigida, que era uma situação assim. Jogador ruim perde um gol, o Pereba perde um gol fácil. E até eu lembro de falar com o Salsicha, que era o nosso diretor de gravação, eu falei, Salsicha, vem cá, tem certeza que essa situação não vai ser, por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, não, beleza. É jogador ruim perde um gol fácil. Me lembro que eu acho que começou nas primeiras semanas, nos primeiros dias do PES 2011, e um dia 10 ou 15 recados chegavam de tudo quanto é jeito, o pessoal falou, ah, é? Você falou que era questão de DNA o Messi perdeu um gol feito. Lady Murphy. Total, cara. Mas assim, deu uma bugada, mas ó, de lá pra cá, eu nunca mais vi, ninguém me reclamou de alguma coisa desse sentido. Acho que você é um dos poucos jornalistas que assumidamente fala do time que torce, do time que torce, do time que torce. Meu pai tem frase no vestiário do Palmeiras, dava pra fingir que não era palmeirense? Mas ao mesmo tempo, as outras torcidas não encrespam com você, você é muito respeitado, como é que você consegue conciliar esse tipo de coisa? Cara, é assim, a torcida que mais me cobra é do Palmeiras, inclusive a minha mãe que vocês viram aí, dona Lucila, que é a presidente honorária da TIP, torcida insuportável do Palmeiras. É, mas é malo. E acho que tá certo que a torcida quer que eu seja um porta-derra da arquibancada, então tenta ser o mais isento e parcial possível em relação ao Palmeiras, que às vezes, sei lá, tem um pênalti, eu não sei se são os meus olhos com 7 graus de miopia, ou meu cotovelo ou meu fígado, que eu acho que não foi pênalti. Na dúvida eu sou sempre contra o Palmeiras, então o pessoal com razão me cobra. Mas assim, eu tenho uma facilidade, digamos, pra escrever rápido e tal, e hoje mesmo quando a gente tá gravando é um texto anterior aos 110 anos do Grêmio, eu botei um texto às dez e meia da manhã, são agora às sete e meia, tenho quase seis mil curtidas, texto tendo tudo cotelado, tem entrevista pra Rádio Porto Alegre e tal. Semana que vem eu lanço um livro sobre o Botafogo, acabei de lançar um livro sobre o Neymar, tô fazendo um livro sobre o Cafu, um livro sobre o Zico, já lancei um livro sobre o Flamengo, tô lançando com o Leonardo Bertozzi e o Mário Ramarra, um livro da Campeão do Atlético Mineiro. Os meus textos de maior repercussão são os dos 100 anos do Corinthians e da Convista Libertadores e do Mundial. Tem algum momento que você só assiste ao futebol? Cara, não dá pra dizer, ah, vai ver o futebolzinho, velho. Não dá. E até porque você tá com os amigos, as pessoas falam o quê? De futebol. Eu o tempo inteiro falam de futebol. E eu sou pago pra ver futebol, sou pago pra fazer o PES. Quer dizer, que emprego melhor que esse? Como eu imaginar, até quando eu comecei há 23 anos, que eu ia fazer comentário de videogame já por quatro anos e, se Deus quiser, por muito mais? Você deixa eu entender que você gosta muito de futebol. Muito. Mas não tem hora que enche o saco? Tipo, o povo fala, ah, a gente tem um canal no YouTube, vamos filmar um negócio de futebol? Ah, cara, vocês vão falar de sério, isso é um baita prazer, cara, na boa. Eu sei que eu demorei sete horas. Se pediram a entrevista durante o Winning Eleven 2 e a gente tá agora, né, enfim. Tipo... O Aleiro, o Aleiro primeiro vai entrar em contato comigo e tal. Cara, é... Falar de futebol é um tesão. Moleque, cada um entra em contato contigo. De repente, eu te conheço. Isso é demais, cara. Muito. E é uma coisa maravilhosa pra mim, super prazerosa pra mim, pro Silvio Luiz. Acontece muito... Alguns colegas até dos meus filhos e tal, agora filhos de afilha. O nego tá no futebol, vem falar comigo. Ah, esse aqui é o cara que tá todo dia lá na minha orelha, falando e falando. E alguns moleques, principalmente de seis a oito anos, falam... Eu quero ver aqui. Eu falo... Ah, que legal. O que que você faz? Eu falo... Eu sou cometeiro de festa. Ah, tá bom. E assim... E uma vez o moleque veio falar... Você faz outra coisa na vida ou você só comenta videogame? Mas que é isso, né, cara? De repente vira meio... Não que eu queira. Não é pretensão. Mas meio que vira um personagem, né? Teve alguma história engraçada nesse sentido? Sei lá, de repente o pai que te conhece e o moleque que não conhecia e fala... Esse aqui é aquele cara que você escuta falar. Jo, olha... Normalmente o pai acaba sabendo, né? Mas às vezes é engraçado ter muito pai, um... Brilhante, que é amigo de família... Amigo do meu irmão, que é o... O Austin Oliveto, né? Que ele... Uma vez foi fantástico, cara. A gente tava até, coincidentemente, no jantar com o presidente da Konami do Japão E com o presidente da Konami dos Estados Unidos, né? E aí eu apresentei pro... O Washington, o presidente da Konami, daí ele veio falar e falou com os caras, né? Com os caras, os nossos presidentes, né? Assim que ele falou que ele não aguentava mais me ouvir ao Silvio Luiz, que também tava no jantar Porque toda noite ele ia ouvir, às vezes, mais a mim e ao Silvio Luiz de tabela Do que a própria mulher e os filhos, que tava o tempo inteiro os filhos jogando pés Às vezes eu olho e... Eu vejo eu jogando e tal... E das poucas vezes que eu consigo jogar, porque eu não sei jogar Às vezes eu até meio que me tiro, porque eu já não consigo me concentrar Quadrado, triângulo, do decaedro, do negócio do... E aí, me ouvindo ainda, e discordando às vezes de mim, eu falei Fica mais complicado ainda Das tantas atividades que eu faço enquanto jornalista e outras coisas que eu faço, palestra e tal E a que mais me fascina é isso, porque eu falei Caramba, é uma coisa que eu jamais... Eu queria trabalhar em jornal, em rádio, TV, vai, depois internet, claro Mas eu jamais imaginaria que eu tô fazendo o que eu tô fazendo E ainda mais o que foi muito legal naquele processo em 2010 É que foi uma escolha entre usuários da Konami e do Power Russian Soccer Que fizeram uma enquete com usuários O que vocês acham se a gente fizer um dia narração em português? Quem que é o seu narrador preferido e quem é o seu comentarista? E era evidentemente a votação aberta E eu e o Silvio fomos muito bem votados Eu nunca soube os números certinhos Mas eu soube que a gente ganhou muito facilmente Tanto o Silvio quanto eu E pra mim, pô, uma concorrência extremamente qualificada que tem na área Entre jornalistas E também envolvendo ex-jogadores Isso que me deixa mais feliz Tem uma aprovação estupenda Desde o início a gente tinha meio que um acordo apalabrado Que a gente faria pelo menos quatro anos E a gente já fez os quatro anos E a intenção é que a gente possa fazer muito mais Também porque os resultados, não só de venda Não é porque o jogo dá de goleada na concorrência Mas o jogo também está bem Porque a narração não está comprometendo Uma pergunta de bastidor Eles te contactam pra renovar o contrato Depois que o jogo é lançado Ou você já faz um contrato de vários anos? Não, é no ano, o que é mais legal é esse Desde o início era um acordo meio que tácito Que provavelmente durante quatro anos a gente faria Se alguém tiver uma ideia brilhante de Vamos chamar o Mauro Betting pra narrar o UFC Você topa? Cara, eu sou Tanto é o que eu falo Cara, eu sou jornalista futebolístico Eu não... Porque assim Tem o futebol nacional E aí envolve as questões estaduais E às vezes as questões municipais, digamos assim Tem futebol ali na Band, por exemplo Faço liga dos campeões E os lugares Tem que acompanhar o inglês, italiano, alemão, espanhol Às vezes até o ucraniano, grego e tal Sub-20 Futebol feminino que eu trabalho muito Só um parêntese muito rápido O Fabrício tem esse hábito também De acompanhar futebol no mundo inteiro? Não Mas os times da Arábia que você não conhecia? Eu não tenho a menor ideia Não dá tempo de ver uma partida de duzentas horas de tênis De sete horas e meia de vôlei e tal Eu não consigo ver, ouvir todos os vídeos que eu gostaria Não consigo ver todos os filmes que eu gostaria Programação Não consigo ler as coisas que eu gostaria Tanta coisa que eu não consigo ver do futebol Que a única coisa que eu me especializei Que eu fiz curso de arbitragem Que eu fiz curso de treinador Que é o seguinte, cara Eu não dá tempo Então eu não vejo Então eu não me sinto capaz de comentar outras coisas Mesmo se for em videogame E videogame também Qualquer coisa, cara Até porque o videogame é tão real PES 2014 Meu, na boa Não dá Não tem jeito Cara, muitíssimo obrigado Eu que agradeço, pô Mauro Beto O papo foi muito bom Curte o vídeo Se inscreve no canal, beleza? Se inscreva aí Facebook, Twitter Em todos os lugares possíveis Isso aí, Luca É assim que se fala Se inscreve no canal, pô De graça Tá dito O meu PES não PES é mais caro E compre, pô E eu vou começar a jogar futebol hoje, velho Até Tem certeza? Salve, salve, sim Não, salve, salve não Eu acabei de ver os comandos do Kiko faz o quê Eu vou tentar jogar É, vou dar um par a você, Fabi Bota súbita Na maior subramar É Nath Morta aqui o nosso jogo Esse aqui Granada Flash Bang aqui é L2 Langashire Athletic Olha lá É o meu time da esquerda, né Gabi? Vai ser Ah, se eu nem saco, pô Olha lá Eu sou de azul, né Gabi? É, você tá valendo É pelo passo que eu... Vai Moisés Olha lá Bela passo pro Gandula O Gandula é meu amigo, cara Olha lá você Olha lá Como é que acelera mesmo aqui no R1, LST Vai, meu Joga aí Não, eu tô fazendo pressão Olha só Olha a categoria Olha lá Toquinha O X passa, né? Olha lá Olha Parece o Barcelona, cara Olha lá Só de primeira Bebe que tem a câmera na minha frente Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Eu futebol Eu toco e me vou Eu tic tac do Langashire Olha lá Olha lá Olha lá Olha que jogada Vai, chuta Ah não, eu passei a bola mesmo Chuta Não é que eu tenho um contrato com aquele patrocinador ali Você vai jogar a bola ali, né? A gente vai ficando aqui Eu não tenho jeito pra isso, cara O meu negócio é tatatatá E o meu não é nem o tatatatá Quem sabe faz Quem não sabe fala Não, é o contrário Nem sei mais falar Pois é Quem sabe faz Quem sabe faz Quem não sabe fala Quem não sabe tenta jogar aqui Mas comprei o Pro Evolution Soccer 2015 Porque 2004 14 já é de goleada de novo Olha Olha, foi o Bendeira só gol Quase